Mas esse é o TJ Bielzinho, caralho só lança braba Caralho só lança braba, caralho só lança braba Máximo respeito com o menor Ela quer me dava, ela gosta docia querendo jogar Ela quer digitar a cara porque o nosso band play Ela tá dentro da aldeia, mas eu sei que não Eu não gosto doce, não vou gastar ainda de sorte gostoso Eu sou rico, bem novo e talentoso Você faz da minha idade, acosta um pouco Quer foder de novo, de novo, de novo Essa é a tropa do sábio que vai te tacar o peru Essa é a tropa do sábio que vai te tacar o peru Tcharrarai fora de ouro, que o sábio vem pra tu Tcharrarai fora de ouro, que o sábio vem pra tu Essa é a tropa do sábio que vai te tacar o peru Essa é a tropa do sábio que vai te tacar o peru Tcharrarai fora de ouro, que o sábio vem pra tu Tcharrarai fora de ouro, que o sábio vem pra tu Tcharrarai fora de ouro, que o sábio vem pra tu Eu sou rico, bem novo e talentoso Você faz da minha idade, acosta um pouco Quer foder de novo, de novo, de novo Obrigado.